Eu gostaria de trabalhar com vocês a questão, não o que é o direito, mas por que fazer direito. Você está propenso a escolher direito? Na verdade, eu estou em dúvida entre direito, relações internacionais e economia e administração. Então, eu estou bem... Então, eu estou bem indeciso, na verdade. Não é propenso. Digo que tem pessoas aqui do meu lado que estão mais propensas à escolha de direito. Já sabe a carreira, vai ser juiz, na área criminal, é isso? Criminal não, mas promotora de justiça. Olha que loucura, o pessoal já sabe. Alguém mais está em dúvida? Por que isso aqui? Você está propenso a fazer direito? Você está em dúvida? Em dúvida. Com o quê? Com as mesmas que ele. As mesmas, boa. Tá bom. E você? Está quase desistindo. Sim. De fazer direito? Não, não. Estou em dúvida. Com o quê? Nossa. É entre química e direito. Afim. Não, faz sentido. Calma. Todos nós passamos por isso. E você? Na verdade, eu estou mais de acompanhante hoje aqui. Eu estou bastante em dúvida entre direito. Direito. Eu penso em RI, mas não sei. Psicologia, alguém? Não, não dá dinheiro. É uma psicologia. Administração. Mais ou menos. Está bom. Eu não sei onde eu pus o controle. Eu acho que direito tem o seguinte. Ela é uma carreira atraente a pessoas que, de modo geral, estão interessadas em resolver problemas. E a gente lida com problemas que são, em parte, individuais. Porque você imagina aquela cena clássica do advogado recebendo alguém no seu escritório. Fala, o que aconteceu? Eu bati o carro e, por causa disso, eu vou me divorciar. E, ao mesmo tempo, um fiscal da receita passou e eu estou recebendo uma multa. E você resolve o problema dessas pessoas. E, além disso, você também tem um problema de nível mais macro. Que são os problemas de estruturação da sociedade. Você está preocupado com as regras do jogo em que as pessoas vivem. E você quer que isso aconteça de uma maneira justa, adequada e eficiente. É por isso que, quando você pensa nas áreas de atuação, o campo jurídico, elas são bizarramente enormes. Se a gente olha as áreas de atuação dos escritórios de advocacia, parece que você só pegou a palavra direito e juntou com alguma outra aleatória. E dá uma área. Direito bancário, tributário, família, securitário, imobiliário, penal, econômico, ambiental, global, mercado de capitais, societário, propriedade intelectual, contratos, direitos humanos, tecnologia da informação, processo, consumidor. É muita coisa. E não há troco de nada, porque nós estamos falando de como são as regras para as pessoas interagirem em todos esses campos da vida pública e privada. Sobre direito, existem algumas preconcepções. Muitos chegam na carreira jurídica, primeiro porque o pai mandou. Meu pai sugeriu que ter OAB é sempre uma segurança, o pai está em crise. Não é uma boa razão. E outros chegam também, quando viram o Law and Order, daí viram ali o pessoal na corte falando que é por isso que você tem que condenar. É uma péssima razão também, porque isso não é a nossa prática jurídica. Ela está de uma maneira um pouco diferente. Além de você ser advogado, você pode ser uma série de outras coisas muito interessantes. Nas carreiras públicas, que são as tradicionais, você pode estar no Ministério Público Federal Estadual, que vai estar cuidando da fiscalização da sociedade, das regras do jogo. As procuradorias estaduais e municipais, que fossem como advocacias dos estados, municípios, e também tem da federação, delegado de polícia, juiz, advogado da União, que eu falei, e defensoria pública. A defensoria pública é uma coisa muito curiosa. É um órgão que o próprio Estado cria e mantém, advogados de ponta, para prestar serviços para aqueles que não têm como bancar advogados, muitas vezes para entrar com ações contra o próprio Estado. Então, é a defensoria pública do Estado de São Paulo, que entrou, por exemplo. Pode usar exemplos chocantes? Não me respondeu, quer dizer que sim. Foi a defensoria pública do Estado de São Paulo que entrou com uma ação contra o Estado de São Paulo para fornecer modos para as detentas. Porque as pessoas são presas e continuam menstruando. E o Estado não estava fornecendo modos. Enfim, é a defensoria pública mantida pelo próprio Estado para que se mantenha a rigidez e todos tenham oportunidades de ter concretizado seus direitos. Você tem carreiras de projeção internacional. trabalho com a ONU, assessoria de organismos internacionais, ONGs de direitos humanos e das mais diversas naturezas. Então, direitos da pessoa humana, representação diplomática, arbitragem, que é você precisar resolver conflitos comerciais, que um cliente seu na Islândia comprou através do seu site, que tem um servidor na Indonésia, para ir a uma mercadoria que quebrou ali no arpoador. Enfim, estamos sempre tentando passar o arpoador. E, enfim, alguém precisa resolver isso. E você, como advogado, também ajuda, ou como técnico da área, ajuda a resolver esse tipo de problema. Não vou falar das áreas acadêmicas, para não ficar deprimido. Mas, enfim, aqueles que tiverem o impulso também encontram, na Direito de Ver, uma grande oportunidade de pensar como atuar na área jurídica. Se você está muito afim de ganhar dinheiro, o sistema financeiro é sempre uma boa, trabalhando para a Bolsa de Valores, corretoras, bancos, etc. E você também tem uma área superinteressante de interação entre sociedade civil organizada e Estado, através de agências reguladoras, ONGs, órgãos de governo, etc. Vocês já estão com sono? Não? Nossa, para até ir a 10. Tá bom. E acontece o seguinte. A FGV Direito SP é criada num país, Brasil, que tem hoje quantas escolas? Quase 12 mil. A gente tem uma quantidade de faculdades de Direito que é maior do que a quantidade, juntas, dos Estados Unidos e Índia. É muito. É muito. É bizarramente muito. Você fala, bom, por que você vai criar mais uma faculdade de Direito num país que está, literalmente, saturado de opções? Porque o contexto é péssimo e desanimador. Apesar da carreira jurídica ser tão importante, ela passou por uma situação de abandono nas últimas décadas. Vou fazer um teste com vocês. Digamos que você está ali ajudando o governo do Estado, ou federal, ou municipal, etc., e precisa ser desenhada uma política pública de assistencialismo social. Se você precisar chamar uma pessoa de uma carreira, quem você chama? Pode falar. Quem você chamaria? Você, você mesmo. É. Um advogado? Olha só, não, mas não é isso. Não se chama. Mas já está no caminho certo, já está incorporando o corporativismo da carreira. Quem você chamaria para te assessorar, a criar uma política pública? Um advogado. Um advogado? Não, vocês já estão cooptados. Que coisa absurda. Ciência política. Ele trabalha em ciência política. Ciência política. Administrador público. Administrador público, que é novo, esteve na palestra da GV também, da administração pública. Não, mas pode ir também, que é muito legal, é um curso muito bom. Economista. Nas últimas décadas, os juristas perderam espaço para os economistas. Por quê? Não tenho nada contra economistas, tenho amigos economistas, esse tipo de coisa. mas eles trabalham com uma lógica, que é a lógica da eficiência. E a eficiência é muito importante e muito boa, mas às vezes nós precisamos desenhar instituições, políticas públicas que prezem não só pela eficiência, mas também por uma outra qualidade, que a gente gosta de chamar de justiça. Bom, se advogados, juristas, de um modo geral, são tão importantes, por que nós deixamos de ser chamados? Por que nós temos um modelo de ensino jurídico vigente no país que desperdiça completamente o tempo das pessoas envolvidas, tanto alunos quanto professores? O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar como exemplo minha própria graduação, que também foi em uma faculdade de ponta, etc. Dois casos com direito penal. Um deles, a gente estava discutindo homicídio, e o professor falou, eu vou trazer agora um caso difícil e complexo para vocês. Ele tinha passado meses ali decorando o código penal, etc. Falei, bom, um caso real, é agora que a gente vai pôr a mão na massa, vamos para o que interessa. Ele falou, o que acontece se um gêmeo chifópago comete um assassinato? O que é um gêmeo chifópago? Pois é, um gêmeo chifópago é um gêmeo siamês que é ligado pelo tronco. E daí, bom, então a pergunta é reformulada. O que acontece se você tem um gêmeo com a intenção de matar alguém e o outro diz, não, 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 atira, e mata alguém? Você põe os dois na cadeia? Essa era a dúvida. A gente não pode falar palavrão, né? Dane-se! Dane-se! Esse é o problema do nosso sistema carcerário. Hoje, o gêmeo chifópago solta o cara. Tanto faz. Quantas pessoas ele quer matar? Duas? Tá bom, deixa ele e dá um passe livre. Tantos problemas que nós temos hoje, a gente discutindo aquilo. E aquele professor que estava na sala de aula era uma pessoa com uma vivência profissional riquíssima. Era um jurista com uma prática rica, nos problemas de ponta, lidando com as coisas mais complexas e importantes da nossa sociedade, e chegava na sala de aula e dava esse lixo de exemplo. E a mesma coisa aconteceu ao longo de toda a minha educação. Eu não sei se vocês lembram quando teve os ataques do PCC. Vocês lembram disso? Teve toque de recolher, etc. E também cheguei na sala de aula, teve o toque de recolher, e o dia seguinte era processo penal. Eu não tenho nada contra processo penal. Muitos dos meus amigos são processualistas penais. E daí ia ter processo penal, e a gente estava discutindo regime prisional. E eu falei, é hoje. No meu quarto ou quinto ano. É hoje, finalmente, no quarto ou quinto ano, que a gente vai discutir um negócio que seja atual, concreto, importante. E chegou esse professor, com um tom gravíssimo, que era da prática, que atuava todo dia com aquilo. Chegou com um ar grave na sala e falou, e essa questão do PCC? Essa questão do PCC é muito importante. Fogo, né? Fogo, fogo, fogo. Ele pega a maior cara de pau, desfaça a tez, abre o código de processo penal, e começa a ler a porcaria do código, que eu podia ler em casa. E a gente fica fazendo aquela completa maluquice por horas a fio. Isso, para mim, resume um pouco o estado da arte do ensino jurídico, mesmo nas faculdades. De ponta, as pessoas ficam decorando leis, e daí, quando se chega para resolver um problema concreto, você não sabe exatamente o que fazer. Porque você foi ensinado a decorar, que nem um cachorro é decorado, aí, quando você bate no chão, joga um biscoito, ele abre a boca. Você joga o biscoito, você não bateu o pé no chão, ele não abre a boca, bate na cara dele. Você é treinado a decorar coisas, e não a pensar. Havia uma crise no ensino jurídico de não ensinar habilidades para resolver esses problemas importantes, complexos, reais e contemporâneos, que a carreira jurídica tem que resolver para o bem da nossa sociedade em geral. E isso, enfim, se reflete em uma série de coisas. Um litígio completamente sem sentido, uma falta de conhecimento interdisciplinar, índices de reprovação altíssimos no exame da OAB, enfim. E o estágio era de crise. E é por isso que tentou se criar a Diretivê como uma alternativa a esse cenário. Por que aqui é o oásis, então, do Direito? Por que estou fazendo essa fala homérica de redenção? É uma escola de gênios? Não é uma escola de gênios. Pode ter os gênios, eu e os outros. Mas, do modo geral, é uma instituição com uma proposta séria. e ela tem uma preocupação central, que é com a metodologia de ensino. E isso guia todas as nossas atividades. A gente está muito menos preocupado. Não estamos quase nada preocupados em tentar você decorar um monte de coisas, para daí, quando te perguntarem, você poder impressionar os seus familiares no jantar da ceia de Natal, umas frases em latim, alguma coisa assim. E, muito mais, fazer você encontrar a sua própria voz, o seu modo de raciocinar com a autonomia, para poder enfrentar os problemas que nós temos, os problemas que nós vamos ter. Essa é a nossa pegada. E tem dado muito certo. E isso é feito não de uma maneira esporádica, porque a questão das outras instituições de ensino é que você tem excelentes professores que têm essa preocupação. Mas nenhuma outra tem um plano pedagógico, uma instituição que está inteiramente voltada a essa preocupação. Então, você vai ter espaços, não só na sala de aula de participar, mas onde você vai ter uma atividade prática, controlada, aos poucos, para depois você poder ter plena autonomia. O que a gente vê, no geral, é que nas outras faculdades, você fala, onde você vai aprender o direito? Na prática. Então, começa a estagiar desde o primeiro ano. Daí você vai lá e aprende. E a faculdade? Na faculdade, você vai fazer contato, beber cerveja, essas coisas. Refrigerante. Eu quis dizer refrigerante. Então, é por isso que aqui nós temos uma estrutura curricular um pouco diferente. Os três primeiros anos são de dedicação exclusiva. Quer dizer que vocês estão aqui o tempo todo. Você vê os primeiros anistas da Direito e GV e compara eles com outras faculdades, é bizarro. Nas outras faculdades, está todo mundo feliz, está achando tudo o máximo. E os nossos estão deprimidos. Tem alguém na plateia aí para comprovar? Olha a cara deles. É triste. Ficam aí na biblioteca. Não, nada contra. Acontece com todos. Porque eles estão na biblioteca o tempo todo. Eles têm que achar um tempinho para poder bater uma bola, porque eles estão estudando, etc. Mas a contrapartida é que nós estamos aqui também o tempo todo. Todos os professores estão aqui o tempo todo. Ninguém vai exigir de vocês se dedicar para uma matéria que seja inútil ou irrelevante, ou para poder comprometer o seu tempo. Tudo isso é para ter uma disciplina aplicada. Hoje mesmo, os alunos de primeiro ano estão estudando há seis meses. Conseguiram fazer uma apresentação, um trabalho interdisciplinar, para tratar do problema da escravidão contemporânea no cenário nacional. E juntaram contratos, responsabilidade pública, responsabilidade do Estado, direitos da pessoa humana. Seis meses, porque ralaram que nem uns animais para fazer isso. Então, nós pedimos um tempo integral, porque a gente usa esse tempo todo de vocês para dar uma formação robusta, que não é para doutrinar vocês, mas é para encontrar sua voz e poder agir nesse mundo que exige ação. E, no quarto e quinto anos, você tem mais liberdade, seja para poder estagiar, seja para escolher as eletivas, seja para participar de uma série de atividades complementares, inclusive intercâmbio. O nosso programa de intercâmbio é agressivo. Ele é bizarro mesmo. Porque ele está espalhado, não só pelos centros tradicionais, em que nós pensamos em ocupar, mas por outros campos de, enfim, eixo sul-sul, Ásia, Oriente Médio. E isso não é só para poder exibir essa lista orgulhosamente. Nós, frequentemente, professores, pesquisadores e alunos, realizamos aulas em conjunto, pesquisas em conjunto, eventos em conjunto, porque estamos pensando os mesmos problemas. São problemas que atingem uma escala global. Nós precisamos desses parceiros. Então, quando você estiver fazendo, estiver no quarto ano e quiser fazer o intercâmbio, você não vai escolher Harvard, porque, ah, Harvard, meus pais adorariam. Você vai para um lugar que vai ter a pessoa que está pensando o problema que você quer resolver. Se isso te mandar para a Índia, é isso. Ah, mas eu sei que esses programas de intercâmbio, eu sou uma motreta. Essa é uma instituição séria e meritocrática. E isso também pode se parecer o mínimo, mas é muita coisa no cenário de hoje em dia. Tem dado certo? Tem dado bastante certo. Vocês vão poder ouvir nossos alunos, o centro acadêmico, a aprovação da OAB, que não é tudo nesse mundo, mas é um índice importante, nos favorece. Recomendação dos órgãos de instituição de fiscalização. Acho que foi no mês passado mesmo que o Conselho Federal da OAB fez uma reunião em que emitiram parecer falando da excelência da escola, seu destaque no plano nacional, etc. Prêmios, guia do estudante. Saiu como primeiro lugar instituição de ensino superior privada pelo ranking universitário da Folha. Enfim, e tudo isso muda como nós agimos, inclusive, quando colocamos vocês no mercado de trabalho. Vocês já estão pensando no mercado de trabalho? Loucura, não é? Mas tudo bem, não deveriam. Mas eu entendo isso. Mas é o seguinte, as pessoas estão aqui, normalmente, como funciona nas instituições de ensino de direito? Você está lá cursando, você precisa procurar um emprego, daí você vai, sei lá, no centro acadêmico, em algum lugar, e fala onde eu vou trabalhar. E você vai receber algumas indicações, manda o seu currículo, você é chamado para entrevistas, sim, funciona. Na GV, o que acontece? Os escritórios vêm, e eles fazem uma feira de estágio, e você entrevista o escritório que você quer trabalhar. É, de verdade. Eu não estou zoando, e são os melhores escritórios mesmo. Vou deixar para o nosso colega explicar essa situação um pouco melhor. Em média, você recebe, acho que cinco convites, cinco oportunidades de emprego para trabalhar, enfim, nessa feira. Com um valor médio de estágio na advocacia de R$ 1.400,00 no quarto ano. Para onde vão os nossos formandos? Das estatísticas que nós temos até agora, a grande maioria está atuando no setor privado, entre escritórios, bancos, e bancos de investimento. Uma parcela um pouco menor para órgãos públicos, abriram o seu próprio negócio, estão trabalhando com pesquisa, e 5% rumaram para a área estritamente acadêmica ou de formação continuada. Isso tem suas vantagens e desvantagens. Ao meu ver, nós conseguimos montar um tremendo brinquedão excelente. Tudo o que a gente queria, tem um plano pedagógico integrado, os professores estão aqui em tempo integral, os alunos estão em tempo integral, etc. Primeiro defeito, cabe pouca gente no brinquedo. São 60 vagas por ano, uma média de 20 candidatos por vaga. O que torna o vestibular bastante competitivo, mas em nosso favor, é um vestibular bastante diferenciado também. Ele tenta refletir, em grande parte, a ideologia da instituição de que não quer trazer para a escola pessoas que mostram a sua enorme capacidade de memorizar dados, mas sim de articular questões que estão presentes na sua vida, de modo geral. vai acontecer nessas datas que estão no site também, a partir de novembro deste ano, a primeira fase, mas as inscrições são de julho a outubro. Tudo isso está no site, não precisa se preocupar agora. Daí você pode fazer a seguinte objeção. Rubens, eu gostei do que você falou. Apesar de, há 15 minutos atrás, eu não ter a menor ideia de por que alguém faria direito ou o que isso envolve. Como eu sou presunçoso, longe de vocês sabiam. Mas, assim, eu gostei desse projeto da GV, mas eu sei que, além de ser um brinquedo que cabe pouca gente, é caro. É. É caro. Mas a própria instituição ciente disso, não criou, a fundação Getúlio Vargas não criou uma escola de direito para ter lucro. Muito pelo contrário. E por isso, nós temos um programa de bolsas que tenta viabilizar a situação de todos aqueles que queiram estudar aqui para ser viabilizado, que isso seja viabilizado financeiramente. Então, com isso, nós temos vários tipos de bolsas. As bolsas não reembolsáveis são aquelas do tipo que você não paga nada, não fica devendo nada para depois. Você faz o curso na faixa, são 10 por ano. De 60 alunos, 10 recebem essa bolsa. Que pode ser tanto por um bom desempenho no vestibular e no ano, quanto também por necessidade. Ó, de necessidade é outra. Mas é outra? São mais? É um número maior? Não, tem mais bolsas. mas os 10 estão nisso, né? Ou por mérito ou por necessidade. Fala assim, bom, tá bom, eu vou ganhar isso para... Eu não vou pagar para estudar aí, mas você não me deixa trabalhar por três primeiros anos e eu poderia estar ganhando uma grana e vocês estão me prejudicando nisso. Vocês não estão sendo realmente inclusivos. Nós estamos, porque as pessoas que precisam e são beneficiários dessa bolsa por necessidade recebem um auxílio no valor de R$ 850, por mês que é para você estudar em tempo integral ao invés de você ter que trabalhar porque a gente está realmente comprometido a você ter uma formação aqui dentro. Então, ela vai variar. Essas são bolsas mérito que são só por desempenho que tem a ver com os primeiro, segundo, terceiro colocado seja no vestibular seja em notas. Vai variar entre 100%, 70%, 30%, que são 15 bolsas por ano. Com isso, nós temos 25 bolsas só por necessidade ou mérito dentro de 60 alunos. Nesse momento, você pode estar pensando o seguinte, bom, eu sou uma pessoa inteligente, mas eu não sou um gênio. E eu não sou ferrado, mas eu também não tenho tanta grana assim, eu me ferrei. Você não se ferrou. Para isso, nós temos uma bolsa de estudo reembolsável, que é o seguinte, você paga parte, conforme você puder pagar dessa mensalidade e o resto você paga depois de formado, quando esperançosamente você vai estar ganhando rios de dinheiro, a não ser que você tenha optado pela carreira acadêmica. Mentira, está funcionando também, as coisas vão bem para mim, não precisa ter dó. Está bom? Então, de 20% a 100% da mensalidade podem ser concedidas em termos de bolsas reembolsáveis. Então, isso viabiliza o seu período de estudo e formação que vai ser ressarcido para a fundação depois, quando você tiver condições de sustento fornecida pela formação que foi dada pela própria fundação. Então, a política é séria, ninguém deixa de estudar aqui por condições financeiras. Então, ah, isso já era um slide. teve capas de revistas sobre isso, enfim. E, agora, dúvidas? Ou estourei meu tempo completamente? Alguém está angustiado com alguma coisa? Alguém achou que eu estou mentindo? na verdade, como eu falei para você no início da palestra, uma das opções era relações internacionais e, além, aquém do direito. E também porque, sei lá, às vezes me fascina muito esse lance de trabalhar com internacionalização e tudo mais. E no vídeo que passou antes da palestra, comenta bastante sobre isso e você também mostrou as faculdades que têm relação com a FGV. eu queria que você comentasse, me esclarecesse sobre a carreira de direito internacional, sobre o que uma pessoa que faz direito voltado à carreira internacional faz, como que funciona. Porque, às vezes, fica muito limitado o meu conhecimento sobre essa área. O meu conhecimento sobre a área também é bastante limitado, mas o que eu posso arriscar dizer é o seguinte, tem várias frentes de atuação. Pode ser desde você realizar assessoramento jurídico por um órgão de atuação internacional tipo a ONU, desde você ser um advogado que vai rever contratos comerciais internacionais. Você pode fazer uma arbitragem internacional, que é como se fossem uns tribunais privados de alcance internacional. tem muita coisa para ser feita. Mas, se eu posso dar um conselho, é o seguinte, eu gosto muito de dar essas palestras. Eu já falei isso hoje? Algum level salve? Não. Eu gosto muito de dar essas palestras porque a fase que vocês estão é muito angustiante. Eu fiz direito mesmo, acabei gostando no final. Estava bem no final, estava quase existindo. Eu falei, não, tem um negócio legal aqui. E você não tem muita ideia do que você está fazendo nessa fase, porque você também tem uma série de interesses e o que são as carreiras é super abstrato. Então, está muito distante do que você viu no colégio, mas o que eu posso dizer é o seguinte, não se preocupe tanto com isso agora. Essa não é uma fase tão definidora da sua vida quanto parece. Você não vai estar afadado a nada, você não está necessariamente fazendo um compromisso para a sua vida de forma eterna. Às vezes, você pode entrar e falar, bom, e descobrir coisas e mudando de ideia, você já acha que vai ser juiz, às vezes, não é nada disso. Isso é o mais comum. Às vezes, você vai descobrindo áreas interessantes, você vai descobrindo coisas sobre você mesmo. Às vezes, você se formou em Direito e falou, não, não era exatamente isso que eu queria, eram relações internacionais, mas a sua formação te habilita a atuar nisso. Uma das coisas interessantes do diploma em Direito é que ele te habilita a uma série de carreiras que não são estritamente jurídicas. Então, assim, é um rol de habilidades, é uma formação ampla que permite interagir em diversas esferas. para atuar nesse campo internacional, eu acho que é uma boa opção e ela é bem mais ampla, dá muito mais opções do que a carreira de R.I., se eu fosse dar um palpite. Você está angustiada com alguma coisa? Várias coisas, você não sabe. Não, não, sobre a palestra. Não? Alguém? Dúvida? Não? Então, com isso, me despeço e passo a palavra para o Ivo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ivo Bari, eu sou ex-aluno aqui da GV, sou da sexta turma, que se formou em 2014 agora. Acho que o intuito de trazer um ex-aluno aqui nessas conversas é um pouco de vender o mesmo peixe que o professor estava vendendo, só que do outro lado da bancada, que é de alguém que vai passar pelas mesmas aflições, vai passar pelas mesmas alegrias que tomara que vocês passem também nos próximos cinco anos da vida de hoje, ou mais, se não conseguirem me formar em cinco, mas que também não tem problema. Bom, então, acho que começando do começo, eu vou ter que usar a colinha porque eu ainda não sou professor, mas, começando do começo, acho que é legal dizer que eu já tive sentado aí há seis anos atrás, eu estava assistindo a uma palestra com o professor Oscar, que hoje é diretor da escola, estava dando aqui no lugar do professor Rubens, e eu tinha provavelmente as mesmas dúvidas que vocês estão tendo, os mesmos questionamentos e o mesmo sentimento de que você está meio perdido no escuro, assim, caramba, o que é uma faculdade de direito, o que eu vou fazer depois que eu sou advogado, e as mínimas percepções que vocês têm sobre a faculdade, tudo, vocês vão perceber que tudo o que você achava que era é completamente diferente. Por exemplo, a primeira ilusão que você vai perder no momento que você entra na faculdade de direito é que você acreditou a vida inteira que o advogado ficava rico para caramba. Não é verdade. Não é verdade. Mas tudo bem, tudo bem, a gente está sobrevivendo também. Bom, quando eu estava sentado aí na cadeira de vocês, por que eu escolhi prestar o vestibular da GV e por que eu decidi depois que eu passei de fato fazer GV? Acho que eu sempre gostei muito de direito e muito de economia e essa sempre foi a minha dúvida assim, crucial, que eu não sabia o que eu queria fazer entre esses dois cursos. Eu falei, pô, aí me apresentaram na GV e tal, eu tinha uns amigos que faziam, eram mais velhos, já faziam GV, e eles me falaram, cara, se você gosta das duas coisas, sinceramente, a única faculdade que vai te proporcionar o acesso a esse mercado jurídico que é restrito só a advogados e ao mesmo tempo você vai sair formado entendendo praticamente tanto de economia, se você quiser, que um cara que fez só economia é a GV. Aí eu falei, bom, então, tá bom, matou, né? Agora é fácil, só sentar lá fazer a prova, que é facinho, passar no vestibular e estamos dentro. Aí, óbvio, estudei pra caramba para o vestibular, acho que preciso estudar, não tem segredo, é sentar e rachar mesmo. Aí, passou no vestibular e você vê, depois que você entra, você percebe que essa é uma percepção que é verdade. A GV, como o professor falou, é a única faculdade de direito que, de fato, oferece uma educação multidisciplinar, assim, de verdade. Não é que você finge que você tangencia outras matérias e tudo, não. Aqui, se você quiser, você vai sair tão bem formado quanto um cara que fez administração, quanto um cara que fez economia. Por exemplo, eu, no quarto e no quinto ano, fiz praticamente todas as minhas eletivas na escola de administração aqui da GV e na escola de economia da GV. E, junto, dividindo sala com os caras da graduação da administração e da economia. Então, não é que é um curso de, sei lá, de contabilidade para advogado. Você vai fazer o curso de contabilidade que o cara de administração faz e você vai sentar na sala junto com ele. Se você vai conseguir performar tanto quanto ele, aí é outra coisa. Mas, você vai ter essa oportunidade se quiser. Bom, aí você entrou. O primeiro ano é aquele susto, né? Você já está acostumado a estudar bastante no vestibular, tudo. Depois, você entra na faculdade, todos os seus amigos que estão fazendo direito nas outras faculdades de ponta, eles vão falar, pô, mas direito é tranquilo, cara. Pô, assiste aula, vai para casa, vai para o bar, tudo. Na GV, é um pouco diferente. Óbvio que você vai conseguir encaixar, vai continuar namorando, vai continuar saindo com seus amigos, vai continuar viajando. Mas a GV, na minha opinião, é a única faculdade de direito que, realmente, você vai ter que estudar para se formar. e não é estudar pouco, não, é estudar muito. Você vai ter leitura todo dia, muita leitura, você vai ter que se preparar para todas as aulas, você vai chegar toda terça-feira de manhã, você vai ter aula com o Dmitry no primeiro ano, que vocês vão ter, que é o clássico carrasco do primeiro ano, ele chama mesmo, cobra leitura, método socrático, eles vão te colocar na frente de todos os seus colegas de sala, vão fazer perguntas super específicas sobre o texto, você vai ter que responder. se não responder, o professor bate em... Não, mentira, essa parte não. Bom, mas aí depois você se acostuma com esse esquema, você entra na rotina, você vai conseguir fazer todas as suas leituras, você vai conseguir ver que você não precisa varar absolutamente todas as noites para ler todos os textos, tudo. Você vai conseguir administrar a sua vida e ter uma vida razoavelmente normal. Não normal, igual o seu colega que faz a outra faculdade de direito, mas razoavelmente normal. Aí você vai passar pelo segundo e pelo terceiro ano, que dá uma evolução contínua de conhecimento. E aí você vai chegar no final do terceiro ano e você vai perceber que você nunca trabalhou. E o seu colega que fez as outras faculdades de ponta estava estagiando desde o primeiro ano e você acha mó legal, porque o cara desde o primeiro ano anda de terno, gravata, se acha super importante, o cara tem a carteirinha de estagiário da OAB, vai no fórum, faz as coisas... Você vê e fala caramba, mas não tive essa experiência ainda. Você vai perceber quando você entrar no escritório. calma, calma. Você vai manjar muito mais direito do que esse cara. Você vai ter uma base teórica muito mais estabelecida do que esse cara. E quando você chegar no escritório, essa experiência, esse traquejo prático, você pega rapidinho, você alcança e você passa os caras. Agora, a base teórica que você montou, ficando os três primeiros anos aqui focado em estudar, em aprender e manter bases sólidas de conhecimento, esse cara não alcança você. Essa é a diferença. Então, fiquem tranquilos. Mas aí, como é que você faz a transição? Da sala de aula para o escritório. Tem um negócio que, para mim, é uma coisa única, é uma das coisas mais legais que a GV proporciona, que é a feira de estágios. Como o professor Rubens falou, a feira de estágios basicamente são os maiores e melhores escritórios de advocacia do Brasil que vêm aqui bajular os alunos de terceiro ano e pedir, por favor, para a gente ir trabalhar para eles. brincadeira, obviamente não é bem assim, mas a gente tem cinco vagas por aluno, então, cada aluno vai receber um monte de proposta, um monte de proposta legal, porque não entra em escritório meia boca na feira de estágio, são só os escritórios de ponta mesmo. Então, qualquer proposta que você receber pode aceitar. E a GV te acessora em absolutamente tudo e são conhecimentos que vão desde a primeira entrevista de estágio que você vai fazer até uma entrevista para virar sócio no escritório daqui a 20 anos, porque a GV vai te ensinar desde a fazer currículo, a se comportar em uma entrevista, ele vai fazer entrevista simulada para você, ele vai te dar um monte de palestra, vai montar estrutura para você conhecer as pessoas certas, você vai conseguir fazer um networking com um monte de sócio-escritório. Então, a feira de estágios como um todo é uma coisa sensacional e incomparável com qualquer outro evento que tenta chegar perto de qualquer outra faculdade. Vamos lá, minha cola. não estou esquecendo nada. Competições internacionais. Isso é uma outra coisa muito legal e que a GV é absurdamente superior do que as outras faculdades. Não dá nem para discutir. A gente tem, no mundo do direito, porque o advogado é muito competitivo e gosta muito de estar em um palquinho e fingir que sabe de tudo e tal, a gente tem muita competição acadêmica de vários temas de direito para universitários que cursam direito para o mundo inteiro. Então, por exemplo, tem uma competição internacional que acontece na Áustria que chama Wismut, que é uma competição de arbitragem internacional, por exemplo, que eles tratam só de litígios arbitrais sobre relações comerciais que deram errado entre empresas de países diferentes ou entre empresas estatais. Aí tem governo, tem diplomacia e tudo. Eles pegam casos simulados desse e os alunos das melhores faculdades de direito do mundo vão lá argumentar isso de frente para os árbitros de verdade da IBA, que é como se fosse a OAB mundial. E aí eles dão notas e têm as melhores faculdades do mundo competindo no altíssimo nível. O altíssimo nível. É muito legal. A AGV vai super bem nisso. Aí você vai ter a competição do Tribunal Penal Internacional, você vai ter a competição de comércio exterior, você vai ter uma competição que eu fui, que é em Paris, organizada pela CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional, de negociação e mediação. Então você vai ter, independente do seu interesse, você vai ter uma competição internacional de altíssimo nível para ir, para conseguir competir, para fazer networking com absolutamente os melhores alunos de direitos do mundo conhecer muita gente legal e ter esse gostinho de ser o que você vai virar daqui a 20 anos. De você estar como protagonista num caso de relevância mundial e discutindo com as melhores pessoas da sua idade no mundo e de frente para as pessoas que têm a maior competência no mundo para te julgar. Então essa é uma experiência muito legal e que a GV apoia e incentiva e tem grupos de estudo aqui que os professores organizam para os alunos se prepararem para essa competição. O professor Diego Falec, por exemplo, que é um professor aqui da escola, que é o técnico dessa competição de negociação, ele tira tempo do escritório dele para vir aqui e dar o treino para os alunos. Ele abre o escritório dele para os alunos irem treinar se não tem sala aqui na biblioteca. Os professores também são muito engajados e acreditam muito nessa ideia que os alunos têm que participar nessas competições. E isso é muito legal e esse apoio você não vai ter em nenhuma outra faculdade. Vamos lá. Intercâmbio. Intercâmbio, que nem o professor Rubens falou, é um programa muito sério, tudo é óbvio. Você vai também para curtir, você não vai só para estudar, mas se você não estudar, não vai dar certo. Eu tenho uns amigos meus do meu ano que foram achando que, isso aqui é só vou passar seis meses em Amsterdã e está tudo tranquilo. Se ferraram, tiveram que ficar mais seis meses para conseguir se formar porque não conseguiram voltar com nenhum crédito. E a GV leva a sério essas parcerias porque você, independente do que for, da sua ideia, do que vai ser seu intercâmbio, quando você veste a camisa da GV e vai para uma faculdade em outro país, em outro continente, você não está representando, eu não estou representando só o Ivo naquela faculdade, eu sou o Ivo da GV. Então, a GV leva muito a sério isso e os padrões nas parcerias das escolas são bem rígidos. Então, se você não performar lá, você não vai ganhar o crédito, você não vai conseguir a matéria e muito provavelmente você vai ter que voltar aqui depois no próximo semestre e compensar fazendo muito mais crédito do que você poderia fazer se você tivesse levado a sério academicamente esse intercâmbio. e do mesmo jeito, sinceramente, se você consegue levar a rotina dos três primeiros anos da GV aqui, o tanto que a gente tem que estudar, você consegue levar essas faculdades de ponta em outro lugar. É só ter um pouco de parcimônia e conseguir equilibrar um pouco as coisas. Acho que esse programa de intercâmbio e as parcerias que a GV tem é uma outra coisa que é absolutamente única e que faz absolutamente toda a diferença na decisão, ou deveria fazer pelo menos, na decisão de você fazer GV ou não. Bom, depois que você já foi do centro acadêmico, já participou de uma competição internacional, já estudou três anos integral, já conseguiu um estágio na melhor história de advocacia do Brasil, você vai se formar em cinco, seis, sete anos, na média, você consegue. Como é que é a vida após GV? Porque eu posso falar da minha turma, um pouco de mim, um pouco da minha turma. Eu estagio no mesmo lugar desde o quarto ano de faculdade, é o único lugar que eu trabalhei. Sinceramente, eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, acho que a advocacia é a profissão mais bonita que tem mesmo, parece até meio bobo falar, mas, putz, eu amo, não faria outra coisa, mas de jeito nenhum. E eu dei uma sorte que no quarto ano eu fui contratado por um amigo meu, que inclusive é ex-aluno da GV, ele formou na primeira turma da GV e trabalhava no escritório que eu trabalho hoje. Ele falou, pô, vamos manter as coisas dentro de casa, né? Porque, pô, você fez GV também, então, tal, me contratou como estagiário. Não sabia absolutamente nada, não tinha trabalhado um dia na minha vida. Cheguei lá, dei uma sorte que eu me dei super bem no escritório, me dei super bem com os meus chefes, gostei do ambiente e gostei principalmente do trabalho, trabalho com fusões e aquisições. Na última desses eventos, o Rubens fez uma piadinha sobre como a gente ganha rios de dinheiro, mentira também, só para deixar claro se ele fez a piadinha de novo que eu perdi uma parte do discurso dele. Mas é absurdamente legal o que eu faço. Você pode fazer absolutamente qualquer coisa que você quiser, tá? Esse estigma que a GV tem de que é só para empresarial e se você quiser fazer outra coisa, é mentira, é mentira mesmo. Acho que uma única coisa que é verdade disso é que, de fato, você vai sair muito melhor formado aqui em direito empresarial do que qualquer outro dos seus colegas, o que não significa que os outros colegas vão saber mais as outras coisas que você. Na verdade, você vai saber mais de tudo do que o seu colega que fez outra faculdade, tá? Então, você pode trabalhar com qualquer coisa. Eu tenho um exemplo na minha sala que o Thiago, um amigo meu, ele estava no quarto ano, ele estagiou no Ministério Público com direito tributário. Aí, depois, ele saiu, foi trabalhar com penal em escritório. Aí, ele saiu, foi trabalhar no Ministério Público com penal. E, agora, ele prestou a dupla graduação e vai virar, e vai se formar em administração pública também, largou o direito penal, vai trabalhar com consultoria para entes governamentais. Então, assim, você quer carreiras das mais variadas. Tem uma menina da primeira turma que foi trabalhar com ambiental, tem um outro amigo meu da terceira turma que está prestando concurso para cartório, tem tudo. Fica tranquilo que todas as opções que um cara que faz São Francisco, um cara que faz PUC, um cara que faz Mackenzie, tem, vocês vão ter e vocês vão estar muito melhor preparados para fazer qualquer coisa do que essas pessoas. Porque, diferente das outras faculdades, você não vai estar lá absorvendo informação puramente, você vai estar absorvendo e questionando, você vai estar aprendendo a pensar. Então, aqui, eles ensinam você a resolver problemas com a cabeça de um jurista e não te cuspindo informação para você memorizar e depois chacoalhar e vomitar em um contrato ou vomitar em uma sentença, alguma coisa assim. Então, fica tranquilo, vocês vão estar super preparados para fazer o que vocês quiserem. Dito isso, acho que, não sei, tomara que vocês escolham fazer direito porque é uma experiência universitária única e a carreira de advogado, quero você vir advogado, quero não, mas você ter a cabeça de jurista é uma coisa única que vale muito a pena e vocês escolheram fazer direito tomara que vocês façam no GV porque eu não tenho dúvida nenhuma depois de passar de cinco anos aqui que é a melhor escola para se formar advogado. Então, é isso. Primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes. A gente sempre fica feliz quando pessoas estão interessadas aqui na GV, é um prazer estar apresentando um pouco mais a faculdade e principalmente o centro acadêmico que foi delegado para nós. Então, de modo breve, o centro acadêmico é o meio de comunicação entre o corpo do centro, os alunos, para com a instituição. Então, o nosso objetivo é representá-los. Então, desde pequenas coisas como propor uma prova que está difícil, você pode perguntar para o diretor, formulação de eventos, festas, palestras, qualquer coisa, que o aluno esteja aflito, algo do tipo, você pode vir falar com o centro acadêmico que a gente sempre vai tentar auxiliar e ajudar o máximo possível. Eu vou agora passar a palavra para o organizador dos eventos que ele vai dar um panorama mais geral para vocês sobre essa parte. Boa tarde. Eu sou o colaborador de eventos do centro acadêmico. Então, vocês já entenderam que aqui você vai ter que estudar muito, mas não é por isso que você vai deixar de viver e se divertir. Basicamente, o que o centro acadêmico faz? Ele promove atividades culturais, como recentemente a gente teve uma palestra sobre feminismo com especialistas sobre o assunto. A gente promove atividades de pro bono, que a gente está realizando um projeto de pro bono agora, e trabalho voluntário também. Como na Páscoa, por exemplo, a gente foi para uma instituição que um berçário público e levamos ovos de Páscoa e tal, e foi muito legal. E também a gente promove eventos, como balada, churrasco, o que vocês estão mais interessados. Só para ver como a gente consegue relacionar bem isso tudo com diversão. Recentemente, a gente foi para o Rio de Janeiro participar de um debate contra a GV Rio. E a gente foi lá, competiu, fomos muito bem. E depois do debate, a gente foi para a balada no Rio de Janeiro, que o Centro Acadêmico organizou. Então, se você estudar direito, dá para conciliar muito bem as coisas. Não é porque você estuda na GV, que é a faculdade mais difícil de direito, que você vai ter que abrir mão da sua vida. Falo por experiência própria, sou aluno do primeiro semestre, estou conseguindo conciliar bem as coisas. No final, dá para conciliar tudo, é difícil, principalmente porque os três primeiros anos são integrais, então você fica aqui o dia inteiro. Às vezes dá vontade de matar todo mundo, de quebrar tudo, mas tranquilo, depois no final dá tudo certo. A gente queria só falar rapidamente, a gente tem um coletivo feminista que a gente fundou há pouco tempo, a GVADM já tinha um, só que o direito fundou há pouco tempo o coletivo feminista Alga Benário. E é uma proposta nova de trazer a discussão do feminismo para dentro de um ambiente que tem muito machismo, tem bastante disso institucionalmente dentro do ambiente universitário. Só para trazer essa discussão à Tuna. E agora a gente vai... Ele quer complementar, gente. Então, partindo um pouco mais para vocês mesmo, uma questão interessante que eu acho que deve... Foi o motivo de trazê-los aqui, deve ser por quê, né? O que levou nós que estamos aqui a fazer a GV. Então, vou contar minha experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de falar, de me comunicar. E desde o começo que eu pensei em fazer direito, falei, não, mas qual instituição eu vou escolher? Então, sempre fica na cabeça, né? A USP, o PUC, a Mackenzie. E aí eu vim pesquisar um pouco mais sobre todas. E aí, quando eu vi o projeto da GV mesmo pautado nessa coisa do aluno ser o protagonista, eu tive praticamente certeza que era a escolha certa. As nossas aulas, como já foi demonstrado no vídeo institucional e o professor bem ressaltou, são todas pautadas no diálogo socrático em que o professor, ele não é aquela pessoa que chega e vomita a matéria. Mas, não, você tem todo dia que lê textos prévios e a partir dos textos é formulada uma discussão, um debate que leva ao aprendizado. Então, o professor, ele é como um juiz que vai avaliando e vai direcionando o aluno ao ensino. o aluno ao ensino. O aluno ao ensino,